Este animal tem uma reputação. O texugo do mel, comedor de cobras, perseguidor de chacais e má companhia. Lenda da savana africana e da internet. O texugo do mel não está nem aí. Ele faz o que quer, certo? A história real é muito mais fascinante. Um ano da vida de um texugo nos mostrará como esta criatura é surpreendente. E se ela faz jus à reputação como a fera mais destemida do reino animal. A vida secreta do ratel. Sul do Kalahari, território do texugo do mel. Os texugos do mel são os zumbis da natureza. Pelo menos esta é a lenda. Estas imagens raras capturam o comportamento notável que deixou o texugo do mel famoso. Um texugo do mel macho caça uma viúta, uma cobra mortal capaz de matar um humano. O texugo está faminto o suficiente para arriscar levar uma mordida mortal. Ele dá um golpe com os dentes e mata a cobra. Mas no processo, ele foi mordido na bochecha. E o veneno da cobra corre em suas veias. A vida escoa do texugo. Duas horas depois, ele volta dos mortos e continua o jantar. Como o texugo do mel fez isso? Tal façanha leva meses de aprendizado e adaptação. E eles têm uma professora importante, sua mãe. Nos primeiros 12 meses de vida, os texugos do mel ficam perto da mãe. Quando eles têm idade para saírem sozinhos, eles já estão bem treinados nas lições de caça. Sem uma mãe, as chances de sobrevivência de um texugo bebê não são boas. E esta é a situação deste pequeno texugo. Quando tinha apenas algumas semanas de vida, perdeu sua mãe para uma matilha de cães. Agora, ela é cuidada por dois especialistas da vida selvagem. Eles a chamaram de Badge, que tem a função de mãe substitutas. Planejam ensiná-la como ser um texugo do mel para que, um dia, ela possa sobreviver sozinha. E ela tem algumas coisas para mostrar para eles e para nós. Uma janela nunca antes vista para o mundo de um texugo do mel. Primeiro, ela é apresentada à sua casa no quintal. Badge tem apenas nove meses para aprender os truques até que seus guardiões deixem que ela cuide de si mesma. Um fio fino é tudo o que a separa de ser realmente selvagem. Há um bom motivo para ela estar presa. O Kalahari é um lugar hostil e perigoso. Como os outros texugos aqui, ela encontrará predadores maiores, mais rápidos e mais poderosos do que sua espécie. Este é o país das cheitas. As hienas caçam por aqui e são conhecidas por esmagar facilmente o crânio de um texugo. E os ferozes leões do Kalahari não hesitarão em caçar um texugo inexperiente. Os texugos do mel aprendem muitas defesas inteligentes. Primeiro, encare seu adversário. Defenda seu território e confunda o inimigo. Se isso não funcionar, ative sua glândula anal e emita um odor ruim. Se tudo falhar e você for capturado, não ceda sem lutar. Estes leões pegaram o texugo do mel, mas sua pele é tão dura que eles estão tendo dificuldades para dar o golpe final. A pele do texugo do mel é vagamente conectada ao músculo, fazendo com que seja quase impossível o predador conseguir controlá-la. O texugo faz com que os leões trabalhem duro pelo jantar. De madrugada, ele finalmente desiste. Badge está segura agora, mas não vai demorar até que ela entre na vida selvagem pela primeira vez. Dia 1 no Kalahari para Badge. Se ela ficar próxima dos tênis, estará segura. Fora do portão, ela não resiste aos tantos novos odores e se perde de sua guardiã. É sua primeira tentativa de caça. O olfato de um texugo é cem vezes melhor que o nosso. Não é à toa que ela está confusa. Muita informação ao mesmo tempo. Praticando, ela aprenderá a guiar seu olfato em um odor de cada vez. Ela pode ter mais sorte com alguma coisa enterrada. Texugos são escavadores por natureza. Suas garras de 3,8 centímetros ajudam a cavar rápida e profundamente. Eles conseguem cavar 50 buracos de uma vez. Ela está fazendo um bom trabalho, mas esqueceu de uma coisa. Olhar para cima. Babuínos são territorialistas. Um macho grande é quatro vezes maior que Badge. Uma mordida poderosa no crânio e estaria tudo acabado. Um por um, os babuínos se aproximam. Nos primeiros dois anos de vida, texugos do mel aprendem o código de defesa. Não desista ou você morre. Esta família cai em uma armadilha de leão. O menor fica para trás. Um alvo fácil para a leoa. A formação inicial do texugo entra em ação. Este é seu momento característico. O ataque para trás. É uma estratégia do tipo Davi e Golias. O carinha pequeno surpreende o gigante. Mas o texugo não vai matar o leão. Ele só vai ganhar tempo para escapar. A maioria dos animais vê cães selvagens e correm para o lado oposto. Este não é o estilo do texugo do mel. Ele dá o bote em direção aos predadores duas vezes maiores que ele. O ataque é a melhor defesa. Badi ainda não aprendeu este truque. Na verdade, ela está tão envolvida na escavação que nem percebeu a ameaça. Ela nunca enfrentou uma tropa de animais selvagens antes. Muito menos estes com ferocidade territorial e dentes parecidos com punhais. Badi finalmente para de cavar para procurar por sua mãe substituta. Mas os tênis não estão por perto. Badi desconhece completamente os babuínos agitados que a cercam. Os machos dominantes se aproximam. Invasores devem ser desafiados. De repente, ela sente o cheiro deles. Ela precisa encontrar os tênis. Ela reface os passos, tentando separar a trilha do odor de sua protetora. Isso a leva diretamente ao alvo, bem em tempo. Humanos assustam os babuínos. A tropa recua. Para Badi, é uma lição valiosa. Mantenha os olhos abertos e fique alerta. Semana 2 para Badi. Seu olfato e sua curiosidade natural a levam às paisagens amplas do Kalahari. Ela está aprendendo a se alimentar. Uma especialidade do texugo do mel. No cardápio, quase tudo. Não que Badi esteja tendo sorte até agora. Texugos do mel tendem a se alimentar e caçar sozinhos. Pernas curtas e grossas e ombros musculosos dão ao texugo do mel uma aparência de uma motocicleta baixa. Criaturas transmórfas que cabem em uma grande variedade de buracos e brechas. Uma vasculhada persistente os ajuda a encontrar comida. Mas também a encontrar problemas. Com coisas que mordem e coisas que picam. Mesmo assim, eles vão atrás de comida. Porque o texugo do mel tem trabalho a fazer. Este macho se aproxima de uma colmeia. Abelhas picam para defender a colmeia. E a maioria dos animais sabe disso. O texugo também sabe. Mas ele se importa? Ele quer larvas de abelhas. Afinal de contas, ele é um texugo do mel. Ele é picado várias vezes. Como ele aguenta? Sua pele é muito grossa. É como uma armadura militar. E ele tem abas parecidas com janelas sobre as orelhas, que fecham durante um ataque. Mas a defesa mais importante nós não enxergamos. Resistência a venenos. Os texugos do mel parecem ter proteção contra venenos. E isso vem a calhar onde as cobras mais mortais do mundo vagueiam. Um texugo vê uma naja e se aproxima. A naja tem poucos inimigos. Mas ela não quer chegar perto de um texugo do mel. A cobra tenta subir em uma árvore. O texugo do mel sempre tem um plano B. A cobra salta para escapar. O texugo pega a cobra e uma presa cheia de veneno de naja. Ainda assim, ele sobreviverá desde que esteja devidamente inoculado. Um texugo bebê deve aumentar sua tolerância a veneno aos poucos. A mãe ajuda regulando a exposição de seu filhote. Às vezes, elas os iniciam com ferrões leves. Esse texugo vai atrás de suas vacinas contra venenos. Escorpiões servem como treinamento contra venenos. Sua picada é feia, mas não é tão tóxica quanto a de uma naja. Ela mata insetos presas e afasta atacantes. O texugo sabe o que fazer, posicionando-se perto da cauda. Duas picadas no focinho, causando dor como uma faca quente na carne. Mas ele não desiste. O escorpião continua lançando bombas de veneno. Em um movimento ousado, o texugo vai direto para o ferrão. Ele desmonta a arma letal e consegue seu lanche. Com um mês de idade, é vez de Baird começar um curso de veneno. É o primeiro grande teste de todo o texugo do mel. Como ela se sairá em sua primeira batalha contra um escorpião? Ou em relação ao veneno quando for picada? É o primeiro encontro de Baird com um escorpião. Uma refeição que irá machucar se ela conseguir capturá-la. Para um texugo experiente, a recompensa de proteína vale a dor. Muitas vezes, a mãe tira o ferrão para seus filhotes na primeira caça aos escorpiões. Mas o guardião de Baird oferece a refeição completa. Ela faz a dança do texugo do mel. Alguns passos para frente, alguns passos para trás. Ela anseia muito a isso, mas sabe que deve tomar cuidado. Seu guardião dá uma vantagem ao conter sua presa. Claramente, seu focinho não é a ferramenta correta. Então, ela aprende um novo conceito. A garra como colher. Distraída pela vitória, ela esquece do objetivo original. Temporariamente. Nada mal para uma primeira tentativa. Agora, ela precisa encontrar um sozinha. Eles esperam a noite cair. Quando os escorpiões saem para caçar, é mais difícil de enxergar. Mas o olfato do texugo funciona muito bem no escuro também. E se você tiver uma luz ultravioleta, os escorpiões brilham. Ela encontrou um. Como uma profissional, ela procura o ferrão primeiro. Descobriu sozinha como se automedicar. Ou, talvez uma pitada de veneno simplesmente deixe a refeição mais saborosa. O calor do Kalahari aumenta e os animais se escondem do ardente sol africano. Ou encontram outras formas de sombra. Badge tem sua maneira de se refrescar. Os texugos do mel têm relação com as lontras. E nadam quase tão bem quanto elas. Parece que ela já ultrapassou a piscina para bebês. E pode estar pronta para algo maior. Talvez ela possa nadar em um lago próximo. Parece lotado. Mas ela vai inspecionar. No caminho para a água, encontra uma criatura estranha. Uma comida? Um brinquedo? Um colega? Um brinquedo? 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 sair para brincar? Será que os javalis vão? Mas o que a Badi não sabe é que javalis não brincam com texugos. Eles mexem com eles. Badi ganha mais confiança a cada ida ao mundo selvagem e ela ganha mais independência. A caminho do lago, ela fica cara a cara com uma criatura que ela nunca tinha visto antes. Fica mais curiosa do que assustada, mas logo isso muda. Uma criatura menor teria se ferido muito, mas a pele grossa de Badi a salvou aqui. Ela recua, mas depois se vira e faz um movimento para trás do texugo do mel. Sua primeira defesa agressiva. Pelo menos ela é sábia o suficiente para saber quando parar. Agora Badi tem cinco meses de idade e está pronta para uma das lições mais importantes na educação de um texugo. Como subir em árvores? Os texugos do mel frequentemente atacam nas alturas, visando ninhos de tecelões e filhos de Açor. Nesta lição, Badi precisa de um pouco de incentivo. O dor de rato morto. Ela começou bem, mas só piora a partir de agora. Talvez ela seja muito jovem. Ela a escalada e suas garras precisam crescer um pouco. A escalada é essencial, não apenas para capturar aves e roedores, mas algo ainda maior. Os leopolis, são os melhores predadores escaladores da África e também são uma das maiores ameaças ao texugo. Mas se o texugo jogar suas cartas direito, ele será mais esperto que o leopardo e conseguirá uma super refeição. Os leopardo caçam presas muito maiores do que os texugos e guardam sua comida em cima das árvores, fora de alcance para a maioria dos animais, mas não para aqueles com habilidades de escalada. Enquanto o gato está fora, o texugo faz a festa com a refeição do leopardo. Antes que Betty consiga roubar, ela precisa dominar a escalada. Com sete meses de idade, ela é uma adolescente em termos de texugos e ainda estaria com sua mãe se tivesse uma. É hora de seu segundo teste na árvore. Começa com insegurança, mas se agarra e continua. Suas garras já atingiram o tamanho completo, mais longas do que as de um urso negro. Os ursos negros confiam muito em suas garras fortes para levar seu grande peso ao topo das árvores. Um urso negro pode pesar bem mais de 90 quilos e suas garras têm 3 centímetros de comprimento. Mas um texugo pesa, em média, 9 quilos e suas garras são meio centímetro mais longas. Uma ótima atração em relação ao peso, como um punho cheio de picadores de gelo. Ela está sentindo o cheiro de comida lá em cima. Betty não ganha pontos por sua elegância, mas ela pegou o jeito. E acha o pote de ouro, um rato morto colocado lá. Ela prefere comer no chão. Logo, logo, ela escalará até o topo. Matar cobras e leopardo está em sua mira. Como uma menina, ela pode sonhar. A aula do dia acabou, mas Betty ainda quer explorar. Talvez, encorajada por seu sucesso, ela entra em um arbusto por conta própria. Logo, guardiã e texugo são separados. À noite, leopardos e leões saem para caçar. Ela nunca passou uma noite sozinha, e seus guardiões não sabem se ela está preparada. Os dias passam. A jaula de Betty continua vazia. E relatos de leopardos da área intensificam A busca por Betty continua, mas a probabilidade de encontrá-la está diminuindo. É uma agulha em um palheiro nesta paisagem. Texugos do mel fêmea podem andar 130 quilômetros quadrados por dia. Além disso, há um mundo subterrâneo, onde os texugos constroem suas casas. Ela pode estar em qualquer lugar. O mercado imobiliário subterrâneo do Kalahari é muito competitivo. O labirinto de túneis e câmaras é um imóvel de primeira. Porcos da terra, suricatos, texugos, todos querem um pedaço. Alguns constroem os seus, apenas para serem depostos por um vizinho agressivo. A mãe substituta de Betty se aproxima de uma toca. Betty emerge do que parece ser sua própria toca. A casa dela. Ela está indo bem. Um pouco de alimento extra e sua guardiã toma a difícil decisão de deixar Betty continuar sozinha. Em sua aventura solo, Betty descobre uma toca vazia, um achado raro. Ela se mudou para lá. É espaçosa e tem várias entradas. Uma limpeza e algumas melhorias fazem com que pareça um lar. Mas com a propriedade, vem a responsabilidade. Todo o tipo que ela não esperava. Ao entardecer, Betty inocentemente sai para procurar comida. E não consegue caçar nada. Quando retorna, ela percebe uma coisa, um pouco estranha. O dor de um concorrente. Porco espinho. O roedor espinhoso é uma ameaça para um texugo do mel. Ela vai tomar a toca, defendendo-o até a morte. Betty nunca tinha visto antes, mas sabe que ele deve ir embora. Ela verifica todas as portas e janelas. Como expulsá-lo? O porco espinho de 9 quilos está armado com cerca de 30 mil espinhos letais. Um porco espinho viaja com um manto de punhais. Ele não atira os espinhos. Ele dá as costas para seus atacantes. Os leões estão tentando fazer uma refeição de um. Mas passar pelos espinhos é quase impossível. Um tenta, mas mastiga um monte de espinhos e vai ter que lutar para se recuperar. O texugo tem uma pele grossa. Mas um porco espinho carregado poderia enfiar um espinho em seu rosto ou em seu olho. Betty decide que a única maneira de colocá-lo para fora é expulsando. Ela faz sua jogada. Muda de ideia. Tenta de novo. Desta vez, ela consegue e o manda para fora. Mas isso é apenas o começo. Ele poderia voltar por outra porta. Ela tem que tirar o invasor da área. O tremor dos espinhos é um aviso, parecido com o chocualho de uma cascavel antes da mordida. Os espinhos ocos colidindo geram um barulho. O porco espinho é mais letal no final da casa. Então, Betty tenta outro ângulo. Música Ela conseguiu sua primeira batalha vitoriosa no Selvagem Kalahari. Música Recuperou sua casa. Música Agora, Badge sabe que perambular tem um preço. Ela tenta ficar em posição, mas eventualmente a fome a leva para fora. Superficialmente, não parece que tem muita coisa para comer aqui. Mas ela sabe que o mundo animal secreto prospera no porão escuro do Kalahari. A melhor maneira de chegar lá é cavando. Até agora, Badge não havia aperfeiçoado sua escavação para fazer progresso. Mas ela andou treinando. E finalmente a recompensa veio. Um rato subterrâneo. Ela não é o texugo mais rápido do deserto, mas pelo menos seu olfato amadureceu e o está levando pelo rastro certo. Os texugos frequentemente sopram dentro de buracos e ouvem suas presas se movendo. Ela ouve alguma coisa e coloca as garras dianteiras para funcionar de novo. A terra deslocada atrai outros caçadores. Badge está expondo presas fáceis para o cartacho formigueiro meridional. Ela volta ao buraco e cava ainda mais profundo. Mais uma vez, Badge se atrapalha. Mas ela não desiste. Sua primeira caça bem-sucedida. Todo dia é um novo triunfo. Mas ela não provou ser um texugo do mel selvagem até conseguir a caçada definitiva. Semanas passam e Badge cresce para a vida adulta. Ela tem 12 meses de idade agora. Se tivesse uma mãe, provavelmente ainda estaria com ela, aprendendo os segredos da caça. Mas ela está descobrindo tudo sozinha. Hoje, seu caminho cruza com o da criatura que testará sua bravura indômita. Isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Sem uma mãe para ensiná-la ou protegê-la, o desafio pode ser demais. Badge vai fugir ou lutar? É um ritmo de passagem para um texugo do mel. Um teste de seu juízo, resistência e força. Cobras são mais da metade da dieta do texugo do mel nos meses de verão. Se Badge não aprender como lutar com uma cobra, ela vai morrer de fome. E ela encontra uma píton de um metro. Ela está com fome. Mas este é o jantar mais perigoso que ela já encontrou. Como defesa, ela pode morder com seus dentes afiados. Badge sopra dentro do tronco. Uma ótima técnica dos texugos para expor as presas escondidas. Ninguém ensinou isso para ela. O instinto entrou em ação. Funcionou. Agora, elas se encaram em campo aberto. O primeiro ataque a pega desprevenida. Ela nunca viu nada assim tão rápido. Um golpe bem no olho. Provavelmente a parte mais vulnerável de um texugo. E ela não gostou nada disso. É uma batalha de reflexos. E a cobra está ganhando. Se ela conseguisse dar uma mordida, estaria em vantagem. Mas a defesa da cobra é magistral. Então ela muda o ângulo de ataque. A cobra procura proteção. Mas depois se vira e golpeia diretamente no lábio. Finalmente, ela percebe que a cobra não consegue atacar na lateral. E ela vence. Essa foi a primeira cobra que matou. E foi uma vitória que aumentou suas chances de sobreviver sozinha. em seu primeiro ano de vida. Vege provou que pode caçar como um texugo do mel experiente. Mesmo sem uma mãe para liderá-la, ela tem os fundamentos básicos de um texugo. Tenacidade, inteligência e os movimentos característicos. Agora, ela está pronta para se juntar aos caçadores mais destemidos do reino animal.